Essa medalha significa muito para a gente, trouxe um alívio de certa forma também, porque desde 2011, que a gente tem feito um trabalho muito forte de desenvolvimento do tiro com arco, da equipe, esse jejum de 32 anos já incomodava bastante a gente, a gente queria ter interrompido já em Guadalajara em 2011, mas acabou que foi muito pouco que a gente conseguiu a medalha. E agora em 2015 a gente vinha sabendo que nós somos muito fortes, que essa medalha não viria por sorte, que nós tínhamos total condição de conquistar essa medalha, então a gente estava muito ansioso para mostrar o nosso trabalho duro, mostrar os nossos resultados e nos firmar na elite das Américas.